A visita do governador Jerônimo Rodrigues ao sudoeste da Bahia acompanhado do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional Valdez Góes, nesta sexta-feira marcou a entrega da obra de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Paramiri e Tanque Novo com investimento de R$ 9 milhões Outras cinco obras de abastecimento foram finalizadas em 16 localidades com aporte de R$ 3,7 milhões além de pavimentação de ruas e trechos da BA 156 Tanque Novo também vai receber R$ 20 milhões em recursos do governo federal para a obra de readequação e complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário Saneamento básico é uma prioridade nacional portanto eu quero agradecer e parabenizar ao mesmo tempo todo o ambiente político criado entre o governo federal, o governo estadual governos municipais então isso é muito importante a gente une as forças políticas Mais cedo, o governador e o ministro estiveram em Rio do Pires também na região da Chapada Diamantina onde foram entregues o Sistema de Esgotamento Sanitário com investimentos de R$ 14 milhões um campo de futebol profissional duas pontes recuperadas sobre o Rio da Caixa outras de pavimentação de ruas e tablets e motocicletas para pequenos produtores rurais Essas agendas de hoje, Rio do Pires e Tanque Novo revelam a preocupação e a execução em uma largada de um governo com menos de seis meses já está fazendo entregas de um sistema de tratamento de esgoto como foi o caso de Rio do Pires e autorizando a obra aqui em Tanque Novo e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL